Salve galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, aqui é o Devaster, e eu estou mostrando para vocês hoje o Bartop com o tema do Super Mario. Então nós temos aqui o Mães e do Comando. Esse Bartop, ainda não viu postado aqui, que eu não tive tempo mesmo, mas como você sabe que eu trabalho com fliperama, então eu fabrico não só os fliperamas multijogos como vocês têm visto, mas também Bartop, máquina em tamanho real, réplica, tudo isso aí. Esse Bartop tem um diferencial, ele é com 645 jogos, e ele funciona tanto para você brincar em casa aí, tranquilo aí, seus King of Fighters, seus outros jogos aí, como ele também serve para aquele pessoal aí que tem aí uma lanchonete, um bar, alguma coisa assim, e quer levantar um pouquinho de dinheiro aí, vendendo as fichinhas aí. Então eu tenho um sistema com ele, que você pode jogar como free play, e você pode adicionar créditos. Então, um diferencial aqui, todos os jogos aqui, tem um nível de dificuldade particular, lá, você pode entrar no menu, colocar da forma que você quiser, tem várias versões hackeadas, como vocês estão vendo aqui, né, KOF 97 Ultimate, 98, tem, são 645 jogos. Para você entrar no jogo, você tem que ter o crédito. No caso, eu coloquei o crédito aqui, aí você aperta o botão inicial. Start, vamos lá escolher, está aqui jogando por ficha, normal, se você quiser trocar de jogo, você segura o Start, menu, nenhum crédito, continuar, vão sair. E aí, para jogar de dois modos, vai ter que ter dois créditos, né, está sem crédito nenhum, no caso, no caso, esse aqui está como modo tipo free play, adiciono o crédito e jogo. Se for no modo de, de cobrar ficha, né, burbar, alguma coisa assim, aí acompanha um chicote, com sistema de conexão, então você conecta atrás ali, e coloca no balcão. Para sair do jogo, como eu disse, você segura o Start, Exit, saiu, trocou, escolheu seu joguinho. Não tem só jogos de Neo Geo não, tá, tem jogos de quase todas as plataformas aí. Na verdade, quase todos os jogos do Fliperama, ele é mais dedicado ao Fliperama. Então não vai ter jogo aqui de Super Nintendo, Mega Drive, nada. É só voltado aos arcades mesmo. A carteira de jogos aqui é muito grande, não tem como eu mostrar aqui, vai ficar muito longo o vídeo aí. Eu vou tentar depois disponibilizar essa lista aqui, eu vou digitar ela e vou colocar ela disponível. Bom, então é isso aí, agradeço ao pessoal que tenha assistido o vídeo aí, esse vídeo é um pouquinho longo, um pouquinho diferente do que eu faço aqui, né. Vou tentar mostrar a lateral aqui, tremei, repara não. A lateral dela, temática de Mário. Do outro lado, o Luíde. A ligação dela é 110 ou 220. Transumação interna, só ligou o cabo e tá jogando. Bom galera, é isso aí. Agradeço a vocês por terem assistido esse vídeo aí. Vou ficando por aqui. Aquele abraço, valeu! Transumação interna, só ligou o cabo e tá jogando.